Fugir da discussão, eu tenho... Vou seguir como eu estava seguindo, na discussão e na defesa da população palestina que nesse momento é massacrada pelo Estado de Israel e que Lula teve uma postura corajosa e necessária de denúncia sobre o que vem sendo perpetrado naquele território e contra os palestinos de todo o mundo. É necessário que a comunidade internacional se levante contra o verdadeiro genocídio que vai acontecer. Deputada Sâmia, por favor, deputada Sâmia. Deputada Sâmia, presidente, censura a minha fala, eu não vou admitir nesse plenário, eu vou seguir. E os deputados que se levantam, eu deveria se envergonhar, aqueles que gritam contra a minha fala. Deputada Bia Kicis, no ano retrasado, se reuniu com uma liderança do Partido Nazista da Alemanha e... Deputada Sâmia.